Às vezes eu vejo na questão do ajuste fiscal uma certa ambiguidade. O senhor já disse que não passa para a segunda fase, a criação da URV, se não houver ajuste fiscal. Mas a ambiguidade está que, às vezes, o ajuste fiscal se limita, digamos, a um orçamento equilibrado. E, às vezes, o senhor fala do ajuste fiscal como toda uma batelada de decisões, de revisão da Constituição, ajuste estrutural. O que o senhor pensa mesmo, quando está falando, em ajuste fiscal? O que é isso? O que vai detonar o resto? Isso, vamos lá. A distinção é importante. O ajuste fiscal, que você chamou de ajuste estrutural, que tinha a ver com a Constituição. Para você ter uma economia estável mesmo, você vai precisar dos dois. É isso? Por quê? Porque o ajuste fiscal, o mecanismo que nós estamos propondo de ajuste fiscal foi um atalho diante do fato que o Congresso não fez a revisão constitucional. Está certo? Nós não imaginávamos isso no começo. Ninguém estava propondo um fundo de emergência, ninguém estava propondo este caminho. Este caminho, chegamos a ele, porque não houve a reforma tributária, porque as decisões importantes sobre o papel do Estado, o enxugamento do Estado, privatização, não foram tomadas. Bem, então, isso significa que elas vão precisar ser tomadas também. Mas nós estamos conscientes, e o ritmo não é dado pelo governo, nem pela economia, nem pela política, nós estamos conscientes de que não há condição de propor a tempo oportuno, quer dizer, este ano. Então, nós tomamos um atalho... Este ano você fala em 93? 93. Está no finzinho, hein? Exatamente, mas essa discussão vem de longe. A decisão, o estouro da questão da comissão do CPI foi mais recente. O descaminho que tomou a discussão sobre a revisão constitucional também. Então, isso foi inviabilizando o caminho da revisão para já. Então, nós imaginamos um mecanismo que permitisse um ajuste, que nós estamos imaginando, cujos efeitos seriam de dois anos, do último ano do governo Itamar e do primeiro e do próximo presidente, que teria a ver, basicamente, com o equilíbrio orçamentário, com você ter uma relação de despesa e gasto equilibrada, cortando despesa e aumentando a arrecadação. E isto não significa que você possa dispensar as outras modificações. Significa apenas, nós estamos imaginando, que haverá tempo para as outras modificações, cujas consequências práticas advirão, na melhor das hipóteses, o segundo semestre de 1995. Agora, nós não estamos pensando em uma coisa momentânea. Estamos pensando que o Brasil, por causa do que eu já disse aqui, que já fez várias transformações importantes, ele está num momento em que ele precisa tomar decisões de mais longo alcance. Esse ajuste fiscal é um primeiro passo. Ele basta para as outras medidas que virão depois, ou seja, para a URV, que foi a sua pergunta, e para a... Nova moeda. É isso. Ele basta. Eu queria o orçamentário, você está dizendo. Agora, a continuidade de um crescimento com estabilidade não vai dispensar uma privatização mais ativa, não vai dispensar uma discussão mais profunda de relação Estado, União e Município, o que se vai fazer com a Previdência Social, o que se vai fazer com a saúde. Por isso, nós mandamos nossas emendas à Constituição, tocando nesses pontos. Porque esses pontos são pontos que o Brasil não pode se prender, dar as costas a eles. Tem que seguir adiante. Então, não é bem equilíbrio fiscal, mas é um equilíbrio de contas, por enquanto. De contas, por favor.